Bom pessoal, estou aqui para anunciar uma surpresa da equipe aqui do Bike é Legal para todos vocês que prestigiam o nosso canal, o canal do Bike é Legal. São várias surpresas e anota aí já a dica e as datas. Pois bem, no dia 25 de dezembro, Natal, presentão de Natal, às 14 horas, nós vamos colocar, disponibilizar aqui no Bike é Legal o nosso filme super premiado, Elo Perdido, o Brasil que Pedala. 25 de dezembro, às 14 horas, já vai estar disponível aqui esse documentário de 30 minutos que fala da resiliência do uso da bicicleta aqui no Brasil, apesar das políticas públicas. Um filme que se você não assistiu ainda, não perca. 25 de dezembro, às 14 horas, aqui no Bike é Legal. É muita bike, gente. Vocês nem imaginam quanta bike é muito linda. Independente dos esforços governamentais, que horas são melhores, horas são zero, o povo está pedalando cada vez mais. Então já sabe, se inscreva no canal, clica no sininho para você receber o aviso. Aliás, para você receber todos os avisos. Outra surpresa, essa é de ano novo. 1 de janeiro de 2020, também às 14 horas, nós vamos colocar no ar o outro documentário feito este ano, que se chama Afuá, Cidade das Bicicletas. Esse é imperdível. Então repito, 1 de janeiro, 14 horas, aqui no Bike é Legal, você não pode perder o Afuá, Cidade das Bicicletas. Valeu? Aqui não tem motor, não tem moto, não tem carro. É tudo na base da mobilidade ativa. E para você não ficar com água na boca, veja aqui na descrição desse vídeo, uma playlist de vários vídeos que a gente recomenda. Aqui no canal a gente coloca 3 vídeos por semana. É muito material. E segue aqui algumas dicas de vídeos que nós gostamos muito. Um deles, mountain bike com uma só coroa, vale a pena? Pois é, nesse vídeo eu resgato um pouco a história do mountain bike, a evolução das marchas e esse resgate em termos apenas uma única coroa na frente e vários pinhões atrás. Veja lá, esse vídeo está aqui no card. E isso permite uma maior abrangência das marchas com um único cassete. Daí vem a pergunta, para que o câmbio dianteiro? E existe uma corrida entre as duas principais fabricantes de câmbio a esse respeito. Outro vídeo bem legal é sobre o patinete elétrico. Solução ou problema? Esse filme é muito interessante, tem um plano sequência de filmagens bem diferente. E tem um outro aspecto, foi o vídeo mais pirateado aqui no Bike é Legal. Muitos canais de TV e muitos outros canais de YouTube simplesmente baixaram essas imagens, subiram e acharam que isso não tinha nenhum problema, só porque estavam dando crédito ao Bike é Legal. Atenção galera, isso tem um nome, isso chama-se pirataria, ok? Então veja lá, aqui no card, patinete elétrico. Solução ou problema? Como a roda é pequena, ele é refém de uma estrutura inclusiva, idêntica à que os cadeirantes precisam. Outro vídeo bem legal, nós gravamos lá em Mariporã com o Cadeira. O Luciano Cadeira Lancelotti, grande amigo meu. É sobre como melhorar a sua técnica na bicicleta. Filme facílimo de se ver e impossível de se fazer. Veja aqui no card. A primeira manhã e truque do surplace, do track standing, do equilíbrio sobre a bicicleta, é eu já entrar induzindo onde eu quero que a frente esteja. Então ó, eu já vou puxar a frente da sua bicicleta, agora sob meu equilíbrio, para o seu lado. Então eu não deixo ela ficar jogando. Então ó, isso já faz com que eu não precise frear. Outro vídeo muito legal, é quando nós invadimos os bastidores da turma do Pedaleria. Ela toca no capivara. Veja aqui nesse card, as N bicicletas do nosso amigo capivara. Quem está vendo vai ter que ser, vou ter que dar fim, né? Enterrar os corpos lá atrás, não pode ver como é que é essa passagem aqui. Outra sugestão, para que vocês vejam e coloquem muito respeito, é a história de Julie Irata. Uma brasileira que está fazendo uma cicloviagem em solo, desde o Alasca, e ela pretende chegar no Ushuaia, em Ushuaia, lá no sul da Argentina. E o mais legal de todo cicloturista que ama viajar e pedalar pelo mundo afora, sem data definida. Confira aqui nesse card, a entrevista que eu fiz com Julie Irata, lá em Bogotá, na Colômbia. Todo mundo me pergunta do aspecto das dificuldades, dos problemas, mas tem um monte de vantagem de viajar sozinha. Bom, nós aqui no Bike é Legal colocamos três vídeos por semana. Faz as contas, é muita coisa boa. Nossa sugestão é, confira aqui na descrição desse vídeo, uma sugestão, uma playlist que nós elencamos, para que você faça, na virada desse ano, uma maratona de vídeos do Bike é Legal. Aproveita, curta e compartilhe esse vídeo, compartilhe os vídeos que você gostar, deixe os seus comentários. Eu quero saber o que você quer ver aqui, na telinha do Bike é Legal, no seu canal de YouTube, valeu? Então, para resumir, 25 de dezembro, às duas da tarde, estreia aqui no Bike é Legal, Elo Perdido, o Brasil que Pedala. E de presentão de ano novo, 1 de janeiro, também às 14 horas, estreia o Afuá, a cidade das bicicletas. Confira aí a playlist sugestão e já sabe, né? Vambora pedalar e vamos também fazer uma maratona Bike é Legal neste fim de ano, valeu? Boas festas a todos e já sabe, né? Sempre aquele mesmo refrão. Haha, tenho certeza que você pensou. Vambora pedalar. Vamos lá! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.